Gente, olha aqui, ó, que eu vou fazer pro almoço hoje, coxa e sobrecoxa de frango, ó, coloquei aqui, ó, nesse tempero, esse tempero tem, por isso que ele é meio verdinho assim, ó, tem cebolinha verde, coedro, uma cabeça de cebola, três dente de alho, tem orégano, tem a páprica doce e a picante, tem uma colher de... mostarda, é, aqui eu vou, aqui, ó, vou assar esse frango. Alguns, essa tá com a pele e outras não. Só tem uma sem pele mesmo. É isso aqui, ó. Vou colocar aqui, com a pele pra cima, e vou levar pra assar. Sim, esqueci! E tem suco de duas laranjas. A forno é grande, mas tem nada não. Aí, vou levar ao forno, o forno já tá quente ali. Agora, eu vou cobrir com papel alumínio, vou colocar um pouquinho de... manteiga... Sai, manteiga! Só pra... Que a gordura que tem aqui, é só na pele mesmo. E agora eu vou colocar a manteiga. Aí, eu vou colocar o papel alumínio, e vou levar ao forno pra assar. E coloquei sal também, esqueci de falar pra vocês. Agora, ó, eu coloquei mais manteiga, ó. Agora, eu vou colocar o papel alumínio, vou arrumar aqui, vou levar ao forno. Aqui eu tenho uma abóbora baiana, ó, que tá bem madurinha. Vou cortar ela, e vou fazer ela refogada, ó. Ela aí, bem madurinha. Aqui eu conheço como abóbora baiana, na região de vocês. Aí, eu vou descascar ela e pinicar ela pequenininha pra levar pra cozinhar. Pronto, gente, ó, aqui, ó. Ó. Cortei a abóbora assim, ó, de cubinhos. Já lavei. Agora, aqui na panela, eu vou colocar óleo. Mais ou menos umas duas colheres de sopa de óleo. E aqui, eu vou refocar alho e pimenta, ó. Ó. Pronto, ó, aqui, ó, nosso alho já tá bem frito. Agora, eu vou juntar, ó. Nossa bola. Ó o barulho, gente. Eu gostei de fiadinho, ó. Eu gosto. Ó. Vamos envolver aqui a nossa tempera aqui, ó. O alho, a pimenta. O alho já tem sal. Vamos envolver aqui na nossa abóbora. Ó. Pronto, gente. Agora, eu vou tirar, ó. Depois de 40 minutos, vou tirar aqui, ó. O papel alumínio. E vou deixar... Ó. Que é o tempero, ó. Que eu coloquei por cima. Agora, eu vou deixar aqui, ó. Terminar de assar. Porque, ó, ele já tá cozido. Ele tá bem, ó. Bem macio. Agora, só deixar essa água, esse molho aqui, reduzir bastante. Aí, de vez em quando, eu venho e regra aqui por cima. Até assar. Ó, aqui, gente. Ó. Não coloquei água nenhuma ainda aqui, ó. Nada. Mas vou colocar um pouquinho de sal. Então, só um pouquinho de sal. E vou misturar aqui, ó. E vou pingar agora um pouquinho de água só. Um pouquinho. Só isso. Aí, de vez em quando, eu venho aqui, dou uma olhada, ver como é que tá. Porque, senão, a nossa abóbora, a abóbora queima, né? Agarra no fundo da panela. E eu não quero isso. Eu quero ela bem, assim, bem bonita. Tá aqui a nossa abóbora. Agora, eu vou pingar mais um pouquinho de água. Acho que isso aqui dá pra cozinhar. Já tá... Tá ficando bem maciozinho. Vai colocar o arroz no fogo, ó. Aí, eu já venho já mostrando pra vocês, sabe? A nossa abóbora aqui. Pronto, gente. Ó, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou desligar o fogo, ó. Tá bem cozidinha. Tá bem cozida. E a água, a gente vai pingando conforme vai necessitando de água. Aí, a gente vai experimentando. Se precisar de água, a gente vai pingar mais um pouquinho d'água. Então, tá aí. A nossa abóbora já tá prontinha. Agora, aqui, eu vou temperar o feijão. Aqui o feijão. E aqui tá o arroz. Tá aqui. E aí E aí E aí Aí eu vou deixar aqui, ó nosso caldo engrossar. Um pouco. Pronto, gente. Aqui, ó, já desliguei o fogo do arroz. Aqui, ó, tá o nosso feijão. Vou colocar uma cebolinha verde, que hoje eu não tenho coentro. Só amastar, né? Aqui, ó, que delícia de feijão. Vou desligar aqui o fogo. E aqui tá a nossa abóbora. Vou colocar também uma cebolinha aqui. Que delícia, ó. E aqui, gente, eu fiz uma farofa, não mostrei pra vocês, que eu sempre tô fazendo farofa aqui. Aí, essa carne foi a carne que sobrou do churrasco. Sobrou uns pedaços, eu guardei na geladeira. Aí, hoje, ó, fiz essa farofa deliciosa. É, refoguei ela na manteiga, que já tava assada, né? Coloquei cebola. E coloquei farinha e fiz a farofa. Aqui, ó. Maravilha. Só falta o frango terminar de assar. Pronto, gente. Aqui, ó, o nosso frango já ficou pronto. Eu passei pra essa outra vasilha, vai ficar melhor. Aqui, ó, tirei agora do forno. Aí, aqui, ó. Esse foi o nosso almoço de hoje. Aqui, o arroz, o feijão, a nossa farofa, a nossa abóbora. E aqui, ó, o nosso franguinho. Esse foi o almoço de hoje, gente. Olha aqui, ó. Só o ouro, o nosso almoço de hoje. Então, é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aperta o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus, gente. Fui!